Você é mancado, é sem pederastia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, meu. Olha o que ele foi pensar. Eu não ia pensar nisso. Pedeirastia, bate o neurônio. Tipo, de falar... Pô, e aí? Vamos trocar uma ideia normal como seres humanos? E ela, sei lá, tinha arrasquei raiva do meu jeito. Até hoje ela tem... Até hoje ela tem raiva do meu jeito quieto, assim. Ela reclama pra caralho disso. Mas, desculpa perguntar, eu sei que é meio chato, mas por que que surgiu esses boatos no final das contas? E qual que foi o gatilho, o estupim pra essa porra? Você sabe? Porque eu não sei se você era minha. Eu não acompanho essa porra. Eu nem sabia que vocês estavam juntando. Sim, sim, sim. Porque... Você achou que não tinha terminado? Os caras já passaram dois meses. Pensei que tu já tivesse levado a minha mulher. Tô saindo? Caralho! Meu primo falou, eles vão fazer piadas escrutas. Tome cuidado. Como é que é o nome do teu primo? Matheus. Salve, Matheus. Eles conhecem o fundo. Eles vão falar merda. Segura. Não, mas tu fala o que tu quiser, Vitor. Ninguém quer te botar numa saia de justiça não, cara. O que que você perguntou mesmo? Qual que foi a pergunta mesmo? Qual que foi o estupim dessa porra? Por que que surgiu esse bafafato? Mano, o estupim foi o machismo do Brasil, assim, do brasileiro. E a galera, pô, não suportar ver uma mulher se divorciando e começando outro relacionamento. Isso não é bizarreira demais, cara? Tipo assim, durante... Pô, o comentário que eu mais li, né, que, tipo, nesse tempo todo, né, que a gente assumiu o namoro, pai, e gerou o maior caos, assim. O comentário que eu mais li foi, pô, devolve a mulher do... Como será do primeiro, né? Tá ligado? Tipo assim, como se eu tivesse pegado o controle de Playstation dele, roubado da mão dele, e tá, saca? E, tipo, a pessoa não considera... Ai, que pédio. Ninguém chega, tipo, a considerar minimamente, assim, pô, o ser humano que ela é e ela tem vontade de, pô, terminar um relacionamento, começar outro, como todo mundo faz, como eu já fiz tantas vezes, como vocês já fizeram, eu tenho certeza que sim. Mas querendo ser um pouco advogado do diabo aqui, eu entendo por que essa percepção. Por quê? Eu acho que por causa que o relacionamento da Luísa com o Whindersson era muito recente quando acabou, entendeu? Eu acho que foi por isso. Ah, irmão, mas eu, pô, quantas vezes eu já terminei... Mas ela casou, né? Não, mas pra tu terminar, assim, na minha opinião, ó. Não, você quer terminar, casou, e dois meses depois quer terminar, termina. Você não é obrigado a ficar preso com ninguém. Pra mim, tá solteiro, tá solteiro, irmão. Não, com certeza, com certeza. Acabou, acabou, tipo, assim, eu, pô, eu já terminei o relacionamento, sei lá, tipo, no dia seguinte fica aí com outra pessoa, assim, tipo... Não, e, pô, tem também o lance do, por exemplo, eu sou casado, tá ligado? A separação, ela não é do nada, ela é uma construção, tá ligado? É algo que vem acontecendo durante um tempo que desencadeia na separação. E outra, mano, quando, tipo, o dia que eles anunciaram que eles se divorciaram não foi o dia que eles se divorciaram, tá ligado? Ah, imagino. Porque já tinham terminado há um tempo já e esperaram um pouco, tipo, a poeira baixar pra... Combinaram, como que a gente vai revelar isso aí e tal? E, pô, na real, mano, tipo, a galera é tão... tão nóia, assim, com esses bagulho que... Esse bagulho rolou simplesmente por nós ter gravado um clipe junto, assim, tá ligado? Tipo, ela tinha gravado no clipe com o Dilcinho antes, uma música, pô, uma música mó bom, pagodão, assim, com o Dilcinho. Fez o clipe com o Dilcinho e, pô, a galera falou a mesma coisa, assim, daí, tipo, assim, não foi tão grande porque, óbvio, depois, tipo, a gente começou a namorar, mas, tipo, rolou o mesmo bagulho, assim, a geral ficou falando que eles já estavam se pegando, pá. E o que fudeu mesmo, pesado, que eu achei, foi o caô do meu casal, tá ligado? Sim. Isso fudeu pra caralho. Pô, galera, mano, que eu gosto, assim, eu vi, tipo, replicando essa mentira, assim, eu fiquei, mó... Nossa. É foda, mano, tipo, é um bagulho que é tão... acaba sendo tão repetido que vira verdade, tá ligado? E o pior... É uma mentira que é repetida muitas vezes. Não, mano. Nós nunca chegamos a se aproximar a ser amigo, assim. A gente se trombou umas vezes, assim, umas três, quatro vezes. Ah, então, porque a percepção que eu tinha é que vocês eram amigos antes. Não, mano, não. Caralho. Sei lá, a gente nunca chegou a realmente desenvolver uma amizade, assim, sabe? Entendi, que loucura. Então, a gente se conhecia no tipo normal, assim. Como artistas, normalmente, acaba se conhecendo, né? Sim, sim. Mas eu sou muito fã dele, mano. Tipo, assim, independente de... Dessa treta toda. Isso é um bagulho que eu queria muito dizer, assim, né? Tipo, independente de qualquer coisa, assim, esse bagulho, pô... Esse machismo enraizado, tipo, afeta não só a Luísa, mas, mano, a gente, a minha, o Whindersson, que ficou sendo chamado de corno, uns bagulho mal zoado. Geralt ficou fazendo várias piadas zoadas com ele também. Tipo, ninguém tá nem aí pro ser humano, tá ligado? O geral só quer, pô, ver o suco pegar fogo mesmo. Eles vêm a internet como se fosse uma TV, como se fosse um filme. Sim, sim. E o roteiro tem que ser mais picante, só que o roteiro é feito de pessoas reais, né, mano? E, pô, eu sempre fui muito fã do Whindersson, assisti os vídeos dele desde pivete mesmo, assim, tá ligado? Eu sempre gostei também dos vídeos do Whindersson. Sempre achei ele talentoso pra caralho, um puta artista. E, tipo assim, mano, sei lá, eu não conheço ele nem como pessoa direito, assim. Ô, e, tá, tu já falou dessa encheção na internet aí?